Cearte.cv, plataforma integrada de artesanato cabo-verdeano, foi criada pelo Ministério de Cultura para fazer gestão de políticas para o setor, mas também para divulgar trabalho de artesão lhe na Cabo Verde. Gostam de mostrar o modo que essa plataforma digital funciona. O Cearte.cv é um sistema integrado de gestão e divulgação do artesanato em Cabo Verde. É uma das componentes de um projeto maior, o de regulamentação do setor do artesanato, desenvolvido pelo Centro Nacional de Artesanato e Design desde 2018. Esse projeto, seu objetivo primeiro é transformar o setor do artesanato, com foco na profissionalização de artesãos, e também implementar um conjunto de medidas que permite impulsionar toda essa cadeia de valores, ajuda a esse sistema ligado ao artesanato, que vai desde acesso à matéria-prima, à produção, de passar pela própria distribuição. E dentro da regulamentação desse projeto, não tem vários eixos, onde é que tem que entrar o reconhecimento profissional do artesão, tem que entrar também o Cearte e tem que entrar também o selo Crieta em Cabo Verde. A plataforma tem uma área pública de pesquisa sobre os artesãos e o seu trabalho. Há também um back-office, uma área reservada ao CNAT, onde gera todo o processo de profissionalização do artesão. Cearte tem dois lotes. Ele tem um lote que chama back-office, que é aquele lote onde é que só o CNAT tem acesso, onde é que não está a fazer inscrição de pedidos de reconhecimento, onde é que não está a fazer gestão de tudo que é esse processo, é nascer também que não está a fazer a emissão do cartão de artesão e a emissão do selo Crieta em Cabo Verde. O cartão de artesão te traz a identificação daquela artesão, qual é a atividade que ele está a dedicar, ou que ele foi reconhecido, a categoria que ele foi enquadrote, e também ele te traz o QR Code, que é o código, que é o único de cada artesão. E aquele QR Code é o mesmo do selo, ou seja, um artesão tem um QR Code que é o mesmo que vem no cartão, o mesmo que vem no selo. A partir de uma aplicação instalada na telemóvel, é que deve fazer leitura de QR Code, rapidamente, não te fazer leitura de QR Code, de aquele selo, naquele produto, e ele te direciona a nós para aquele outro lado, como também falamos daqui a pouco, que é o interface, que é aquele lado que o público tem acesso na Ciar, e aquela pessoa te conseguiu olhar perfeitamente onde é que aquele produto foi feito, se foi na Cinta Antón, se foi no São Vicente, se foi na praia, quem que faz ele, qual é que é o contato daquele artesão, e caso ele quiser rapidamente, ele pode facilmente, ele pode entrar em contato diretamente com o artesão, por exemplo, e fazer encomendas diretamente. O Ciar tem uma secção de pesquisa, onde é possível identificar cada artesão nativa e o respectivo setor de atividade. Até agora disponibiliza informações de cerca de 400 artesãos de todas as ilhas. Onde começou a te ver na Munte, ele pode entrar no site Ciar, www.ciar.tv, ele tem acesso ao site, ele vem nessa área do artesanato nacional, ele faz a pesquisa sobre o que ele quiser, sobre atividades artesanais, sobre produtos, sobre artesão, sobre ilha, e ele sabe exatamente onde é que ele pode encontrar determinado tipo de produto, quem é que fazê-lo e que maneira que ele te contactá-lo ou que ele te tenha acesso àquele artesão e que pode fazer aquele produto que ele quer. O Ciar disponibiliza informações de artesãos com o processo de reconhecimento profissional concluído. Desde 2020, o Canado já recebeu pedidos de adesão de mais de 700 artesãos de todos os municípios. Devem ter mais de dois anos de experiência profissional e estar inscritos na Direção-Geral de Contribuições e Impostos e no Instituto Nacional de Previdência Social. A grande parte das artesãos ainda estão para receber esses cartões, não é? Porque não tem que aguardar que as artesãos te fornecem que não tem essa informação para poder receber esses cartões, não é? E por isso mesmo, não queria aproveitar, não queria aproveitar essa oportunidade para convidar toda a artesão que já dá entrada nesse processo de reconhecimento profissional, não é? Para concluir esse processo. Ou seja, para entregar toda aquela documentação que é solicitado, modo como referir, documento de inscrição de seja atividade na Finanças, documento de inscrição ou que já existe a visita de esconde de NPS, que é para poder concluir esses processos, que é para poder receber esses cartões. Só pode participar em feiras e formações o artesão cuja atividade está regulada por lei. Por exemplo, na Feira Nacional Urdí 2022, que acontece em novembro, só podem participar profissionais portadores do cartão do artesão. do artesão.